Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira vídeo-aula da disciplina temas contemporâneos na Gestão Pública 1. Hoje nós vamos analisar o artigo Gestão Pública Responsiva, um estudo sobre práticas de contabilite em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse artigo foi apresentado no sétimo encontro brasileiro de administração pública. Esse encontro ocorreu em Brasília, Distrito Federal, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020. Portanto, foi um evento recente, então logo os dados apresentados nesse artigo são dados mais atualizados. Os autores do nosso artigo são Mariana Azevedo Alves e Mariana Pereira Bonfim. Então, qual foi o objetivo dos autores neste estudo? Então, o objetivo foi analisar a evolução das práticas de contabilite no portal eletrônico do Instituto Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2019, com o intuito de verificar se há evolução na qualidade das informações disponibilizadas neste período, com relação às dimensões de transparência dos atos públicos, prestação de contas e canais de participação e interação dos usuários das informações, tendo em vista o contexto nacional e internacional de discussões sobre governo aberto ao longo dos anos que recortam este estudo, que são os anos de 2009 e 2019. Então, a internacionalização desse debate sobre governo aberto, ela se deu a partir do governo de Barack Obama, em 2009, quando foi assinado por ele um memorando sobre transparência e governança, o qual foi elaborado a partir de três conceitos-chave, que são a transparência promove o controle social, a participação dos cidadãos melhora a eficácia governamental e a qualidade de tomada de decisões e a colaboração incorpora os cidadãos às ações realizadas pelo governo. Então, no Brasil, em 18 de novembro de 2011, que quando foi promulgada a lei 12.527, que é a lei de acesso à informação, ela teve como objetivo a regulamentação do direito constitucional de acesso à informação. Então, segundo essa lei, qualquer pessoa, ela pode ter acesso às informações públicas de órgãos e entidades sem ter a necessidade de apresentar algum motivo. Então, essa lei, ela se torna o marco legal da democratização da informação pública. Então, ainda em 2011, no Brasil, foi lançado o primeiro plano de ação brasileira na OGP, articulado pela Controladoria Geral da União, firmando compromissos pautados no direcionamento e inserção do governo aberto, Dentre esses compromissos estavam a criação de um portal de dados abertos, que foi finalmente criado em 2016, e que conta com informações, dentre outras instituições, também informações do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é o objeto de estudo desse artigo. Já mais recente, em 2018, nós temos a criação da plataforma Nilo Pessanha, que é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da qual o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é objeto desse estudo, faz parte. Então, os autores do artigo, eles ressaltam que a transparência, ela fortalece a prática do a contabilite, e que os dois juntos reforçam-se mutuamente, e são essenciais a um governo participativo e colaborativo, que formaliza o governo aberto. E em democracias representativas, nas quais os governantes recebem a delegação por parte da sociedade, de representá-la, a representação está diretamente relacionada à responsabilização. Então, dessa forma, a gente pode se pensar que os níveis de responsividade do governo, eles resvalam pelos órgãos e autarquias públicas, as quais seguem as políticas e diretrizes estabelecidas pelos gestores públicos eleitos, direcionando suas atividades e práticas em sentido consonante com a estrutura de governo vigente. Então, esse início da nossa aula de hoje, ele foi uma introdução ao nosso primeiro material de estudo da disciplina, e na sequência, no vídeo seguinte, nós vamos apresentar aí uma revisão de literatura sobre o tema.